E enfim, saíram as informações e a decisão da FIA sobre a violação do limite de orçamentos da Red Bull na temporada 2021. De acordo com o comunicado oficial da FIA no México, divulgado agora há pouco, a Red Bull inicialmente teria ultrapassado o orçamento em 5,6 milhões de dólares. Mas, após esclarecimentos, esse valor caiu para cerca de 2 milhões de dólares. E além disso, a FIA reconheceu que devido a uma falha fiscal que não tem nada a ver com a Red Bull, a equipe deixou de receber um crédito e que assim ficaria apenas meio milhão de dólares acima do limite. E como essa é considerada uma violação menor pela FIA, a punição estabelecida foi de que a Red Bull receberá uma multa de 7 milhões de dólares e também a redução de 10% no tempo de desenvolvimento de seu carro nos túneis de vento na próxima temporada. A diretoria da Red Bull já assinou um documento confirmando as irregularidades e aceitando a punição da FIA e foi elogiada por se esforçar em resolver essa violação amigavelmente. Mas me fala aí, achou justa a punição que a Red Bull recebeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.